Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de gala. Globo, a gente se liga em você. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Logo estaremos juntos novamente apresentando a série Sagrado. Logo depois, Telecurso Educação Básica número 51, 5 e 15, Telecurso Profissionalizante, com a aula do Telecurso Técnico Básico número 36, 5 e 30, Telecurso Ensino Médio, com a aula de Português número 19, 5 e 45, Telecurso Ensino Fundamental, com a aula de Geografia número 28, 6 horas, Globo Rural, 6 e 30, Bom Dia Rio, 7 e 30, Bom Dia Brasil, 8 e 30, Mais Você, 10 horas, Bem Estar, 10 e 30, Encontro com Fátima Bernardes, 12 horas, RJ TV Primeira Edição, 12 e 45, Globo Esporte, 13 e 20, Jornal Hoje, 14 horas, Video Show, 14 e 45, Vale a Pena Ver de Novo, Chocolate com Pimenta, 16 horas, 16 horas, Sessão da Tarde, apresentando, O Alto da Compadecida, logo depois, Globo Notícia, 18 horas, Malhação, 18 e 30, Amor, Eterno Amor, 19 e 15, RJ TV, Segunda Edição, 19 e 30, Cheias de Charme, 20 e 30, Jornal Nacional, 21 e 15, Avenida Brasil, 22 e 15, Tela Quente, com o filme, Crepúsculo, aos 30 minutos, Jornal da Globo, 1 hora, Programa do Jô, logo depois, Sessão Brasil, com o filme, Sem Controle. Tchau, tchau, tchau.